Vita, oh Vita, vamos para mais uma caixinha de quem? Da senhora Avon, né querida? Tudo bem meu amorzinho? Olha só, vamos aqui abrir mais uma caixinha da Avon, olha só que maravilhosa Se você gosta da Avon, se você gosta de abertura de caixas, já deixa o like e se inscreve aqui A gente está sempre vindo, bem dizer, de 15 em 15 dias eu venho aqui abrindo caixinhas da Avon, tá? Entre outras marcas também, então já se inscreve, já fica por aqui se você é avonzeira, se você gosta da Avon, tá? Vamos abrir isso, a tesoura já está aqui, ó, maravilhosa, vamos abrir as caixinhas Dessa vez eu não tive tanto tempo de fazer propaganda para poder vender Porque eu vou com muitos trabalhos, né gente? Quem me acompanhou no Instagram, viu que não teve como, gente, foram muitos trabalhos e uma coisa ou outra, né? Mas como eu sempre falo aqui, a Avon, o meu intuito na Avon não é realmente revender Quando eu comecei a ser revendedora, foi mais para consumo próprio por causa de vocês, né? Por causa do canal, que eu tenho que estar sempre vindo trazer resenha, tenho que estar mostrando para vocês os produtos, testando os produtos Então a minha intenção na Avon foi assim, para consumo próprio, para poder sair mais em conta, para comprar todos os lançamentos E vim aqui gravar para vocês, né? Então para mim compensou bastante Mas aí acaba estendendo, né? Para amigos, parentes, enfim Olha, veio com esse maravilhoso protetor, que eu acho o máximo Eu vou deixar aqui ficar a lenzinha antes de estourar, então vou guardar para ela estourar Não tem muitas coisas, tá? Já vou mostrando, já vou falando que não tem muitas coisas novamente Vou falar de novo, que antes eu vinha aqui no canal com as duas campanhas Juntava duas campanhas e vinha gravar para vocês Agora não, como a gente ganhou um vídeo de segunda, às sextas-feiras e vídeo extras no final de semana Vai chegando coisas e já vou mostrando para vocês Então tudo que for chegando, eu vou mostrando, mesmo sendo pouco, sendo muito Eu venho mostrar para vocês, tá bom? Recebi aqui duas amostrinhas daquele perfume que eu tenho Ele, ó, é aquele Flowers, né? Que é maravilhoso, Orquídea, ó Eu tenho ele, tem vídeo dele aqui no canal, eu recebi duas amostras Vou dar de presente Comprei! Olha aqui, que o meu acabou Eu sempre compro de dois, vocês sabem Aqueles sabonetes líquido íntimo Que eu sou apaixonada neles Não fico sem, gente, não fico sem Esses sabonetes, para mim, eles fazem parte da minha vida Há quem fale que não é bom usar sabonete Eu não uso sabonete É errado usar sabonete Gente, eu gosto, tá? Eu gosto Meu médico falou que não tem problema nenhum Então eu gosto, sempre uso E esse daqui é o que eu mais gosto Eu compro logo de dois Para fitar de reserva Porque é um produto que a gente usa diariamente Então acaba muito rápido, né? Aí eu comprei dois porque estavam na promoção Temos aqui também Um creme facial matificante, ó Da Clear Skin Tá vendo? Aquela linha que é própria para que tem a pele acneica Que tem a pele aguduliosa, né? Aí você pode usar essa linha aqui Olha, gente, eu uso essa linha, ó Cara, desde que eu não era adolescente Eu uso ela desde quando eu era adolescente Tem produtos que eu ainda gosto de usar Como sabonete Sabonete facial usado no rosto Eu amo ele ainda Então assim, são produtos que eu não fico sem usar, não E esse daqui é um controle de brilho e poros Não lioso, creme facial matificante, ó Temos também um pó compacto Da Color Trend, aquele mate, ó Tá vendo? Esse daqui é na cor bege médio Não é meu, né? Obviamente Aqui também a base mate real Maravilhosa Tem vídeo dela aqui no canal Tem dois vídeos dessa base aqui no canal Tem uma fazendo resenha A primeira que eu comprei Depois eu gravei semana passada Eu gravei fazendo comparação de tons Tá? Então tá tudo aqui embaixo no canal Tá tudo pertinho aqui Que foi semana passada Então esse daqui é o bege médio, ó Claro que não é meu, né, gente? O da minha amiga Tomara que ela goste Mas acho que ela vai gostar sim Aí temos também aqui da minha amiga Essa máscara Gênio 5 e 1 Da Von True Também tenho ela E também tem vídeo dela aqui no canal Caso você queira saber um pouquinho dela, gente Ela tá sendo minha máscara favorita do momento Inclusive eu tô até com ela no olho, ó Ela tá sendo minha máscara favorita E aí, como eu falei pra minha amiga Que ela é muito boa, que tinha gostado muito Ela veio aqui em casa, ela abriu, testou, ela gostou E ela pediu um pra ela, ó Aquela Gênios 5 em 1 Muito top essa máscara Ela não é prova d'água, tá? Essa máscara não é prova d'água Ah, e temos aqui um lançamento Vou gravar pra vocês Esse é meu É aquele Show Glow Duo Sombra, ó Que é lançamento na campanha Essa cor aqui é o caramelo E o vinho reluzente Aqui ele é vinho reluzente E aqui embaixo ele é caramelo Como é que a gente se usa isso, gente? Bom, vou fazer vídeo pra vocês, né? Vou fazer um vídeo aí com esse lançamento maravilhoso E posto pra vocês essa semana ainda Aqui também um lápis para delinear olhos Da Colortrend Esse daqui é um azul escuro Ó, que bonito Deixa eu colocar aqui Vamos ver se ele é pigmentado Eu tenho medo dos lápis da Colortrend? Ah, até que é, né? Bonito, né? Olha Gostei Vou colocar aqui embaixo assim na linha d'água Fica bonitinho Tá na moda agora, né? Usar lápis colorido na linha d'água Usar lápis colorido aqui embaixo Tô até com, ó Tô com rosa hoje Pra combinar meio com batom Tá muito na moda Usar lápis colorido embaixo na linha d'água, tá? Pode usar E temos aqui Já é por último, gente Já foi poucas coisas Esse lápis da Avon True É um nude luminoso Nude luminoso, ó Da Avon True Tá? Não sei se ele é bom Vou até abrir ele aqui já Pra testar com vocês Vou fazer de novo um vídeo aí De produtos da Avon Usando só produtos da Avon Tá? Vocês querem? Quer o quê? Uma make de verão Uma make primavera Uma make festa Só usando o Colortrend E coloca aqui embaixo Que eu vou fazer Ai, gente Nunca sei abrir esses negócios Vocês sabem, né? Que eu me enrolo tudo aqui Agora eu consegui Vamos ver se eu consegui até o final Porque eu nunca consegui até o final Consegui Ai, que bonito, ó É um nudezinho Ele tem aquela pontinha Ó, de esfumar Tá vendo? Que lindo Olha, mas ele também é pigmentado Esse da Avon True, tá? Ai, é bom, ó Que bonito, gente Ó Ai, eu quero fazer outra make Só com a Avon Comenta aqui embaixo Que tipo de make que vocês querem E também as revistas, né? Veio as revistas aqui, ó Da campanha 02 Já temos aqui a campanha 02 Ó, meu Deus do céu Vamos ver se tem alguma novidade Vamos ver uma folhada Ih, já vi que tem, hein? Já vi que tem novidade Ai, gente Que delícia Esse daqui é pro Natal, não é? Tá com embalagem de Natal ainda, ó Esse perfume aqui Eu não me empolguei em comprar, gente Esse daqui, ó O que vocês acham dele? Eu não me empolguei em comprar Eu senti o cheiro dele Né? Pra grância Mas eu não me empolguei em comprar, não Vocês já compraram? Agora esse sim Esse eu quero Esse daqui, ó Tô doida nele, ó Muito maravilhoso Você vai comer aqui Eu tenho um creme de corpo É uma delícia Eu quero esse Outra coisa muito legal São esses lançamentos, né? Essas paletas aqui, ó Davon, de batom De sombras Achei muito bacana E com certeza Um dos melhores lançamentos Esse batom aqui, ó Lip tint Vocês viram? É um balme com lip tint, olha Davon Gente, eu já quero esses negócios Olha que lindo Quero esse Ai, que lindo Estou ansiosa Estou ansiosa E o verde fica com tom rosado O magnolio fica com tom avermelhado E o jojopinha fica com tom alaranjado Que eu quero o avermelhado Fica mais bonito em mim Também tem lançamentos aqui da Cobra Trend De paletinhas de sombra Olha, gente Ai, eu já quero gravar um vídeo Fazendo umas make Quero esse daqui, ó Quero esse Ai, eu não sei o esse Ai, eu os dois Nossa, saiu em 25 reais A paletinha A gente segue Indo a falência, né A gente segue Indo a falência Total real E é isso o vídeo, meu amor Espero que vocês tenham gostado Não foram muitas coisas, né Porque geralmente Daqui a duas semanas Provavelmente eu estou com outra caixinha aqui Então claro que não vou ficar comprando Um monte de coisa assim, né Gente, eu compro Eu não ganho Eu compro essas coisas Mas espero que vocês tenham gostado Temos lançamentos aí, né Que é esse daqui Que eu vou estar gravando pra vocês Esse do sombra E eu vou estar vindo aqui Fazer mais uma make Avon Né A última que eu gravei Foi um arrume-se comigo Corpo e make Só com Avon Então vocês colocam aqui embaixo As sugestões, ó Então vocês querem make de festa Make pra verão Primavera Coloca aqui embaixo, ó Que eu gravo tudo Usando só Avon, tá Deixe o like Se inscreve aqui no canal Se você gostou desse vídeo E a gente se vê amanhã Sim, amanhã Estamos aqui novamente Lindas e maravilhosas, tá Um beijão E até lá Tchau 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 Tchau